Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, mas quem não ia conversar, sabe de mim. Ei, nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Ah, vamos lá. Parece que o governo Lula começou e finalmente nós estamos tendo as mudanças que o povo brasileiro precisava pra gente ter uma economia pungente, um IDH de primeiro mundo, saneamento básico, educação de qualidade, Agora vai. Vamos lá. Vamos lá ver o que mudou no Brasil com o novo governo. O Ministério da Fazenda, em nome do Ministro do Estado, Fernando Haddad, agradece a presença de todas, todos e todes. Agradecemos o presidente do Banco do Brasil e ao vice-presidente Enio Matias, gentilmente, ceder esse espaço. O Ministério da Fazenda agradece novamente. Boa tarde a todas, a todos e a todes. O Brasil voltou a respirar. Uh, tô respirando aqui, tô até com gripe. Então nós pedimos a todos, a todos e a todes que estão aqui presentes, que por favor nos compreendam sim, num momento como este. E dizer a todos, se vocês estão aqui, é porque esse evento é pra todos nós. Vocês sabem, boa noite, gente. Boa noite a todos, todas e todes. Vocês sabem que a vida dá presentes pra gente, né? Você vê que todo mundo que fala, a pessoa dá até um negócio no estômago. Ela fala assim, a todos... Primeiro, não tinha necessidade nem de ter todas. Porque todos é todo mundo. Já é assim na língua portuguesa. Se você for ler num livro de gramática, você vai descobrir que é assim. A pessoa fala, todos, todas. Na hora que fala o todes, dá até um... Um negocinho assim, a barriga chega a fazer assim, ó. Todos, todas e... Ah, todes. Não, total. Tanto que você vê que a entonação da voz sempre muda no todes, tá ligado? É sempre um negócio, tá, vamos lá. A Janja foi muito engraçada. Ela, tipo, todas, todas e todes. É, eu sei, tem que falar isso aí agora, né? Porque o Brasil melhorou, graças a Deus. Agora a gente fala todes. Como tá tudo bem. Finalmente o Brasil tá respirando. Finalmente o Brasil tá respirando. Ai, meu Deus do céu, cara. Não é possível que a gente coloque esses merda lá de novo. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, cara. E aí, cara, melhorou tua vida agora que a gente fala todes? Melhorou, hein? Puta que pariu, que merda é essa, cara? Eles são uns... O governo tá se preocupando com pronome neutro. Puta que pariu, mano. Ele, amor de Deus. Ah. E os caras ainda vão enfiar essa merda nas escolas. Vão começar a ensinar a língua portuguesa toda errada. Inventar uma nova língua portuguesa. Inventar um pronome neutro. Essa porra não existe. Ninguém é neutro, porra. Ninguém é neutro. Ou você... Você pode ser homem. Você pode ser mulher. Ou você pode ser uma mistura dos dois. Neutro não tem como, cara. Não existe neutro. Tá bom? Ah, para com essa porra aí. Para com essa porra aí. Para de criar nove línguas aí. Criando a nove línguas. Agora, quem não falar nove línguas, quem não falar todes, é fascista agora também, né? Vai começar essa merda. Puta que pariu. Por que vocês votaram nessa merda desse Lula, cara? Pelo amor de Deus. Vai, tudo bem. Vai, tudo bem. Agora o país tá respirando. Tchau. Tchau.